Estou contigo, ó meu filho Nunca te deixo sozinho Sou um Deus que dos filhos Sempre zelo muito bem E de Ti não me esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou o Deus que te guardo Eu te amo, pois provei Lá na cruz o meu amor E pra sempre serei Teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pensares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que andar Ao Teu lado Para Ti Me amar Pelos temores abatido E pela seta ferido Eu tão meigo com carinho Lá no mundo Te busquei E Te trouxe E Te trouxe Para minha rei Se entrares na batalha Eu contigo montarei Se pisares nos espinhos Eu contigo montarei Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que andar Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que andar Ao Teu lado Eu contigo montarei Eu contigo montarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que andar Ao Teu lado Para Te guiar Se guiar Se guiar Se inscrever Se inscrever milha Se inscrever Mingda Visual Minha PIN Financial te